O estudo já recebemos a última versão ontem, já tínhamos recebido a versão zero, ontem recebemos do gabinete que foi selecionado por concurso público e recebemos já a versão final, onde a situação continua de uma forma muito rápida, de uma leitura que eu fiz de forma transversal, a situação continua boa, mas de todo modo eu não posso adiantar muito porque os próprios especialistas que fizeram terão a oportunidade de vir a cá ver fazer... O estudo já está concluído. Já está concluído e já está connosco. Não terá sido esse estudo contribuído para o anúncio, a proposta do Instituto para aumentar o abono familiar e... Sim, eu devo dizer que sim, porque quando nós avançamos com os termos de referência para a elaboração do estudo, e tomamos essa decisão, aproveitamos também de pedir aos nossos atuários que tivessem em consideração uma variação nesses domínios e que tiveram isso em consideração de forma que mostrou-nos claramente a primeira versão que poderíamos avançar com uma alteração dos valores pagos porque não teria grande impacto sobre a longevidade do INPS. E aí